Oi pessoal, vocês que gostam de acompanhar a Zilu Camargo, então vamos ver esse vídeo. Ela está na casa da Camila Camargo, da filha do meio dela e também a Rosinha está lá, né? A Rosinha é irmã da Zilu, está também na casa da Camila, fizeram churrasco e a Camila fala aí que não pode mostrar os filhos dela. Eles têm uma mania muito feia, gente, eu acho feio, não sei o que vocês acham. Não criei meus filhos assim, eles andam só pelado por dentro da casa, o menino, o Joaquim, anda só de cuequinha o tempo todo e a Juju, que é a Júlia, anda só de calcinha dentro da casa, eu não acho isso bacana, principalmente para menina, mas não é bonito nem para menino. E a Zilu foi lá e conseguiu fazer a Juju vestir um maiô, eu acho que a Zilu também não gosta de ver a menininha pelada lá o tempo todo, né? Só de calcinha, porque é feio, né gente? Então a Zilu foi lá e conseguiu vestir um maiô aí na menina, né? Na Juju e trouxe ela lá de maiô. A Camila, ai você vestiu roupa, filha, mas eu acho que a Zilu pensa como eu, né? Acha feio a netinha ficar andando só de calcinha o tempo todo. Então vamos acompanhar o vídeo, comenta muito, compartilha, deixa o teu like, até o próximo vídeo. Oi, meus amores! Tô sumida, né? Ontem, hoje, eu sei que tô sumida, mas olha quem tá aqui. Tia e mamis, olha lá. Hoje está rolando um churrasco, não posso mostrar pra lá, porque meus filhos, eu falo que meus filhos não gostam muito de ficar usando roupa. E eu deixo filhos aqui dentro de casa ficarem à vontade. E hoje a gente tá fazendo um churrasco. Quer dizer, a gente já fez, já comeu, né mamis? Olha, olha o sorveteinho, ó. Olha, 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 mas eu posso filmar ele. Nossa, deixa a mamãe ver. É, colocou roupa, filha? Finalmente, pôs uma roupa? Deixa eu ver você. Deixa eu ver esse maiô, dá uma voltinha. Faz assim, pôs a mamãe. Nossa. Faz uma pose. Uma pose, uma pose. Uma pose. Linda. Quer ver? Vou falar pra vocês que ela ama. Isso aqui faz parte do meu dia a dia. Eu carrego na minha bolsa em todo lugar que eu vou, porque eu não fico certo. Isso aqui, ó, para a queda de cabelo. Faz o cabelo de verdade crescer cinco vezes, até cinco vezes mais rápido. Para com 99% da queda de cabelo, gente. Aumentou no finalzinho.